O Sérgio tem 20 anos e cursa Ciências Políticas e Relações Internacionais em Miami. Ele está trancado em casa com medo de ser deportado. Isso depois que o governo americano resolveu mandar de volta para os países de origem estudantes estrangeiros que estejam assistindo apenas aulas online. A universidade que ele frequenta fechou no começo da pandemia e com os casos voltando a subir, não acredita que vai reabrir tão cedo para aulas presenciais. O governador do estado da Flórida falou que a cidade de Miami ia shut down porque está tendo muitas infecções, mortes e todas essas informações da pandemia. E eu realmente não acredito que a faculdade vá abrir. O comunicado foi feito pela Polícia Americana de Imigração, a ICE, que já entrou em contato com as escolas e universidades pedindo os nomes dos estudantes estrangeiros. Foi dado a eles um prazo de 10 dias para mesmo aqueles que estão em intercâmbio atualizem o cadastro junto ao Sistema Americano de Informações. Quem não fizer, será deportado. A China ocupa o topo da lista de estudantes no país, com quase 370 mil alunos. Brasileiros são 16 mil e 100. A Graziele é um deles, mora em São Francisco. Ela tirou licença do trabalho aqui para fazer um curso de inglês, que tem duração de dois anos. Transferiu a vida para lá e acha complicado voltar assim de repente. Não é uma situação fácil, porque todo mundo aqui já tem uma estrutura para ficar até o final do curso. Por exemplo, se eu tiver de voltar agora, eu tenho que pagar multa recisória de aluguel, eu tenho que vender carro, tenho que desfazer dos meus móveis e voltar para o Brasil, organizar tudo lá e depois voltar para cá. Então, é uma coisa inviável. Esse advogado especialista em imigração diz que algumas universidades, como Harvard, estão se mobilizando para retomar as aulas presenciais, para não prejudicar tantos alunos. O primeiro caminho seria procurar uma outra escola que dê aula presencial. O outro caminho, a maior parte desses estudantes, eles se encaixam em um visto chamado EB2, Employment Based 2, 2. Ou seja, são vistos de green card para profissionais. Então, se o profissional está dentro dos Estados Unidos, fazendo um curso de inglês e ele não quer voltar, o EB2 resolveria o problema dele. O Vitor tem o visto F1 de estudante, conquistado com muito esforço por meio de uma bolsa esportiva. Ele estuda marketing, mas o caso dele é outro. Ele veio para o Brasil em abril, está na casa dos pais, e não consegue voltar porque o presidente americano restringiu a entrada de brasileiros. Todos que passarem 14 dias no Brasil não podem ir para os Estados Unidos. Então, a gente está sem jeito de voltar e com risco de perder nosso visto. E a gente não poder completar nossos estudos nos Estados Unidos. Para o advogado, essas medidas fazem parte dos planos de Donald Trump, desde as eleições de expulsar imigrantes do país. Donald Trump é totalmente contra estrangeiros. Por quê? Porque ele acha que os Estados Unidos estavam em uma situação ruim por causa dos estrangeiros. Isso não é legalmente comprovado. Ao contrário, o estrangeiro paga muito mais impostos do que um cidadão americano. Mas não tem Посúdio, o estrangeiro paga muito mais impostos do que o alcançamento da segurança.